Bom dia, meus amores, tudo bom? Gente, hoje é sexta-feira, olha a minha cara, inchada, acordei faz um pouquinho de tempo, agora é oito horas, eu tentei acordar mais cedo, porque hoje eu preciso dar uma limpada ali no meu jardim, porque aqui, gente, o sol, quando esquenta, esquenta valendo, então se for com sol, a gente não consegue, né? Então tentei acordar mais cedo, mas não consegui, pra pegar sozinho bem da manhã, pra não me queimar tanto, mas eu tô aqui com o meu protetor, inclusive ele vence esse mês, então eu vou ter que comprar outro, vou passar aqui no meu rosto, eu vou passar aqui no meu rosto, porque eu vou dar uma limpada ali no meu jardim, Olá, querido, bom dia, bom dia, olá, querida, bom dia, bom dia, eu ganhei esse kit aqui, jardinagem do meu esposo, esse aqui eu já usei, esse daqui tava guardado, novinho, E eu até mostrei no vlog, eu acho, quando fui comprar, ó, e foi bem barato, ele é da Tramontina, mas foi barato, eu acho que ele foi, eu acho que ele foi vinte e oito reais E esse daqui, se eu não me engano, foi dezoito, ai gente, não lembro direito Você quer jardinar com a mamãe? Quer? Hein? Você quer? Então é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer, vamos lá Eu preciso limpar tudo isso aqui, que é mato, tirar todos esses matos Aqui é planta, ó, tem que ser eu que tenho que fazer, porque se for outra pessoa, não vai saber o que é planta e o que é mato Só eu sei, aqui é planta, ela tava no vaso, eu coloquei no chão, porque a minha vizinha me deu e ela disse que ele é de chão E ela dá umas flores roxinhas, sabe? Aqui é mato, ó, tem que tirar tudo sem mato Aqui, ó, é minhas flores que eu não tirei desde a outra vez que eu limpei, não sei se vocês lembram E eu tenho várias delas imudas, então eu vou ter que colocar no chão, porque elas são de chão Tem até uma vermelha que eu ganhei de uma minha amiga Então é isso, gente, bora lá E eu vou ter que fazer, gente, bora lá E aí 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 Amém. 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 Minha gente, coisa de 20 minutos, só esquentou muito, parei, ó, essa foi a quantidade de mato que eu consegui tirar, ai gente, meu sonho é ver isso aqui murado, é meu sonho, poder fazer minha horta, fazer meu jardim como eu quero, mas tudo é no tempo de Deus, né, e o tempo de Deus vai chegar, em nome de Jesus, agora gente, eu vou, ó, vou mostrar pra vocês a diferença de uma planta que é pra tá no chão e quando ela não tá, como é que ela fica, vou mostrar pra vocês, essa daqui tá no chão, está super linda, as folhas super, super verdinhas, que é mato, ó, essa daqui já tá numa vasilhinha de páscoa, olha, tá vendo, as folhas vão ficando amareladas, vão ficando feinhas, por quê? Porque elas são de chão e ela tá enorme, ó, então eu vou colocar ela no chão, eu tenho ela assim, rosa, ela aqui, vermelha, vou colocar no chão, porque ela é de chão, ó, ela tá com sede, porque o sol tá muito quente, tem um ela aqui também, ó, também tá nesse vaso minúsculo, ela tá enorme, ó, tá umas folhinhas ficando tudo amarelo, e tem um da branca, deixa eu ver se eu acho a da branca aqui, não dá pra aguar agora, porque o sol tá muito quente, então só lá pra finalzinho da tarde que eu vou poder aguar elas, ó, ali é da branca, mas já tá no chão, tá vendo? Pronto, gente, consegui plantar todas no chão, a vermelhinha tá aqui no meio, ó, agora nós vamos conseguir encher. Agora eu vou varrer isso tudo aqui, esse quintal, e já já eu volto. Tchau, tchau. Gente, suei, viu? Sua, acho que eu tô bastante, e gente, mexer com planta, ó, quando você olhar aqui tem planta, mexer com planta é uma terapia, eu amo, tanto é agora que eu me sentei aqui no chão, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer, o que eu vou plantar. Eu vou, eu me sentei aqui no chão, gente, bem frio, e plantar é terapia, plantar é vida, plantar é ver o que você plantou florescer, eu amo, 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 e agora eu tenho aqui umas sementinhas que eu comprei, ó, de pimenta de cheiro, ela não é pimenta malagueta não, é pimenta de cheiro, sabe? Então eu tô com as sementinhas aqui, eu vou plantar, e tenho aqui semente de coentro, que uma amiga minha não deu, já faz o tempo, então eu vou colocar aqui nos vasinhos que estavam sobrando, coloquei aqui, ó, pedrinhas, né? Aqui tem outro, ó, tem pedrinhas, vou colocar terra, e vou plantar as sementes, e conforme for, conforme a semente forem evoluindo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Ó, tem essa terra aqui, ó, terra preta, muito boa, e é isso, para plantar, plantar é vida. Gente, gente, aqui é a semente do coentro, e aqui é a semente da pimenta, tem bastante no saquinho, não coloquei tudo, já coloquei a terra aqui, e agora é só colocar aqui por cima. Pronto, agora eu vou pegar uma camadinha de terra, e vou jogar aqui por cima. Pronto, meus amores, eu coloquei a camada de terra bem fininha, agora eu vou borrifar um pouquinho de água, todo dia eu venho, todos os dias eu tenho que borrifar um pouquinho de água, e assim que elas forem crescendo, eu vou mostrando pra vocês nos próximos vlogs, tá bom? Oi, gente, agora já é mais tarde, acabei de tomar um banho. Vou agora fazer minha pastinha de alho, depois vou fazer um bolinho, um bolinho de chocolate, com cobertura. Ainda tá sol, gente, agora é umas duas horas, já tá, duas e meia, eu acho. Descanso na escola, mas velho tá ali estudando, e agora eu vou fazer, ó, a pastinha de alho. Descanso na escola, mas velho tá ali estudando, e agora eu vou fazer, ó, a pastinha de alho. Pronto, meus amores, pastinha de alho pronta, tá aqui na geladeira, e agora tá aqui na geladeira. Como eu fiz pouco, não vou congelar não, eu queria ter um potinho de vidro pra colocar, mas também estou sem. Então eu coloquei no de plástico mesmo, mas o recomendado é bom de vidro, porque o de plástico vai deixar cheiro, então esse de plástico vai ter que ficar só pra isso. É, agora eu vou fazer um bolinho de massa pronta mesmo. Vou usar essa massa pronta aqui, ó, da vitamílio, e vou fazer bem rapidinho um bolinho pra gente comer nas partes. Música Gente, bolinho no forno. Meu marido acabou de chegar, tá ali tomando banho, e eu agora vou começar a editar esse vídeo. Vou começar a enviar aqui as coisas que eu gravei pro computador, vou começar a editar esse vídeo, mas ainda tem umas coisinhas pra gravar, né, antes de finalizar. Então eu vou só começar a editar pra já ir adiantando, tá bom? Então é isso. Então é isso, meus amores. Eu vou aqui, ó, editar. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o bolinho. Tô pensando em fazer uma cobertura por dentro, um coco, tipo um beijinho, sabe? Eu amo, gente, tudo que tem coco eu amo. Tô precisando colocar por dentro, só que as crianças não gostam. Mas aí, quando elas foram comer, elas tiram, né? Então eu tô pensando em colocar por dentro um recheio de coco e por fora brigadeiro mesmo. Então eu mostro pra vocês, tá bom? Quando eu for fazer. Oi, meus amores, boa noite. Oi, querida. Tá com raiva porque quer batatinha. Gente, vim aqui no mercado com o marido. O marido foi ali pegar um negócio. Tô aqui no carro esperando. E passamos no mercado, comprei algumas coisinhas. Coisas simples, coisas poucas. Ovos, montadela. Comprei mais uma caixinha de leite condensado pra fazer a cobertura do bolo. Porque eu só tinha uma em casa. E eu queria, no caso, precisar de duas pra fazer uma cobertura por dentro e a de cima, né? Aí tô aqui, ó, no centro de Cavaleiro, ali, ó. Ali na frente é a estação de metrô de Cavaleiro. E é isso, gente. Tô aqui esperando o marido pra gente ir pra casa, ó. O Júlia tá com raiva porque quer batatinha. Já fui procurar ali, mas ele não achou. Mas o ano foi. É, deixa ele voltar. A gente manda ele ali, vê se a gente acha. É isso, meus amores. Chega em casa, eu gravo pra vocês, tá bom? Tá um barulho aqui, gente. Um rolo de som. Uma sofrência. Pablo tocando, ó. Pim! Um rolo de som. Um rolo de som. Meus amores, chegamos em casa. Ó, abri o bolo. Usei um fio dental pra cortar assim. Aí fiz aqui, ó. Tipo beijinho, né? Botei aqui o coco, o leite condensado e o... O coco, o leite condensado e um pouquinho de manteiga. E aqui eu botei leite condensado, chocolateado em pó e um pouquinho de manteiga. Aí fiz o brigadeiro e fiz o beijinho. E eu vou colocar por dentro o beijinho e por cima o brigadeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para quem vai essa primeira fatia de bolo, pra quem será? Pra o marido? Não, é pra mim. Poxa, é pra mim. É que ele vai ficar fazendo com ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.